O dia 165 Eu começo a perceber o quanto que deixar de fazer as coisas que eu quero fazer Fode com a minha depressão, com a minha cabeça Eu tenho diversas ideias de vídeos que eu quero fazer muito Mas eu não sei o que acontece Eu penso, sei lá, na edição que tem que ter Ou em outras coisas que tem que editar As coisas que a gente não editou E o trabalho O programa vai dar problema E que, puta que pariu, vai tanta coisa Que eu vou deixando, deixando, deixando Então assim, sei lá, eu queria fazer um vídeo sobre a minha casa Minha nova casa Olha lá gente, minha nova casa Pô, eu tô morando aqui há 7 meses Eu não fiz a porra do vídeo, entendeu? Eu gravei um vídeo do meu aniversário 29 de junho, o vídeo não tá no ar ainda Eu queria fazer uma review dos AirPods Aqueles fonezinhos da Apple que não tem fio Que eu adorei eles Eu ia falar assim, tipo Ah, uma semana com ele e tal Eu já tô, eu devo estar um ano com ele Eu não fiz Eu sinto que essas ideias, elas morrem na minha cabeça, sabe? Ô gato Ó, fica famoso aí Olá pessoal, eu sou o gato Eu adoro aparecer na frente do vídeo Hidrate-se Mulheres gostam de caras hidratadas Então eu sinto que isso é um grande gatilho para a minha letrê Gato 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 Eu senti também que me masturbar Tive um pouquinho libido Gostei disso Lembra que eu falei que eu tava dias e dias sem pensar em sexo? Foi eu diverti um pouco sozinho No dia seguinte eu já tava com a mente assim Já comecei até a trocar um slurty com uma fã que veio falar comigo Foi da hora A gente já se conheceu há um tempo, tá? Mas aí nunca tinha rolado um slurty tão intenso e fotográfico assim Foi massa Então eu tô naquela coisa de ressignificar que eu já devo ter falado em alguns dos diários aí Tentando ver isso como uma oportunidade assim Tipo esse caralho desse remédio aí Caralho não, vamos falar esse remédio Esse bendito remédio Esse querido remédio Ele tirou a minha habilidade de ficar tão facilmente excitado como qualquer menino jovem Saudável E com isso agora eu tô com a capacidade de perceber o que me influencia nas garotas E nos momentos e os jeitos, sabe? Eu tô bem mais sensível assim Eu consigo até entender como as garotas se sentem, sabe? Porque pra garota é uma coisa assim Apareceu uma mulher assim, o cara tá de pau duro, vamos transar, entendeu? Agora a mulher não Tem que ter uma preparação Tem que ter um clima Pra ela se lubrificar e tudo, né? É que eu nunca tive problema com isso Mas nunca realmente consegui entender como isso funcionava, né? Sentir Agora eu consigo sentir que realmente se a minha chegar é papo Depende da menina também Tem uma que eu tô saindo que é mais assim Só o cheiro dela já dá um negócio Mas tem umas que tem que ter mais uma preparação Em resumo, eu tô vendo isso como uma oportunidade Dessa questão da libido E das ideias morrerem na cabeça Eu preciso realmente achar uma solução Amanhã é domingo Hoje é domingo, aliás Já são três da manhã Pé de cachimbo Cachimbo de ouro Então... Eu vou sair, andar de patins Comprar roupa nova Eu tô com quatro camisas Tirei todas as camisas assim Pus pro lado Falei Tudo que eu não uso Pus pro lado Ficou quatro camisas Duas é azul O resto é preto Puta, velho É Tentar fazer tudo diferente na segunda Eu enviei, tipo Pedir ajuda pra todos os fãs Isso é um cara bem difícil de pedir ajuda Eu tenho um grande problema de pedir ajuda Pra falar assim Vocês conhecem alguma agência de influenciadores? Pelo amor de Deus Me indica alguma Eu preciso começar a ter outra fonte de renda Essa fonte de renda do canal até agora são os cursos Curso de mágica Curso de parkour Assim, eu tô ganhando dinheiro esse um ano Mas eu não posso ter uma fonte de renda só Que aí quando essa fonte de repente falha Ou tem alguma diferença no caixa Eu não tenho outra fonte de renda, entendeu? Aí é... Fica nessa coisa assim, sabe? Tipo Ah, mas e se tal dia de repente não vender curso Ou der algum problema na plataforma Algum atraso em alguma coisa Eu preciso, sabe? Tá fazendo alguma coisa com marca Tipo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui Eu queria muito que tivesse alguma coisa do Dr. Consulta Que eu usei, eu gostei Eu achei bacana Ainda uso Nunca fui de nada de saúde Mas agora eu conheci o Dr. Consulta Eu tô sendo mais um cara saudável De ir no médico, fazer exame, sabe? Provavelmente esse vídeo não deve estar sendo patrocinado Porque vou chegar eu lá Contato ao Dr. Consulta E aí, quero fazer uma parceria Tá atento Mas não rola Não rola Mas tá Os abafos de lado, é Pedir ajuda Me mandaram várias Mandaram umas 15 agências Aí eu tô falando com essas agências Eu sou influenciador Mas vocês têm alguma marca que Tem a ver com esses vídeos aqui que eu faço? Isso mexe muito comigo assim Essa questão de eu fazer um trabalho do caralho Excepcional Diferente Tipo, eu tô num mundo de Narnia Ou tá numa coisa muito errada comigo Mas é uma coisa bem recorrente Eu senti que eu tô fazendo um negócio extremamente do caralho E tipo, nenhum público que fala Puta que do caralho Mas parece que não tem ninguém que ia pagar pra aparecer, sabe? Com a mágica Quando eu trabalhava com a mágica Eu comecei a sentir isso também Agora o canal também Tomou dois anos aí fazendo vídeo Claro, a gente fechou uma enorme parceria com a Fundação do Cabral Foi sensacional Foi ela até hoje Não sei o que rola É ela comigo Ou eu tô viajando também Sei lá Fazer os meus vídeos Não tem nada de interessante mesmo Dia 166 Hoje rapidinho Só pra avisar que Eu consegui dormir no horário ontem Isso é muito bom Tava indo dormir às vezes quatro da manhã Diminui pra três Diminui pra duas Ontem deu meia-noite Eu falei assim Sem mais só um capítulo de Netflix Tô assistindo House of Cards É legal Tem bastante peito Aí eu vim dormir Minha cabeça tava muito a mil Só quando você tá pensando várias coisas Mas aí eu fui acalmando ela E deixei meu alarme pra 7h45 Com raridade Pensei Ah, vou acordar com sono Qualquer hora que eu acordar Então 7h45 já é bom Já 7, 8 horas de sono Mais que isso Acho que meu corpo já começa a ficar preguiçoso Cada um tem seu ciclo de sono E programei minha mente De acordar 7h44 Antes do alarme Isso é coisa do meu vídeo 11 Se você gosta dessas coisas Assiste lá Aí minha mente Deu uma certa erradinha Que agora são 5h43 Mas eu falei Ah, tudo bem Vai mente Eu acho que você quer ler um pouco, né? Quer ler mais do que o programei Então vamos lá Ler Que eu ia ler das 7h até umas 11h Agora eu vou ler Das 6h até umas 11h Então eu tô muito feliz Porque fazia muito tempo Que eu não acordava cedo Pra você acordar cedo Você tem que estar muito bem Você tem que ter um propósito Muito, muito forte Qual quer dizer que eu tô com essas duas coisas aí Então Me sinto bem Dia 170 Eu tô achando muito estranho Posso dormir 10h Eu posso dormir meia noite Posso dormir 2h da manhã Posso acordar Qualquer horário Eu vou acordar Acabado Acabado Parece Não é um peso igual o da deprê Quando você tá com depressão É um peso E eu acho que você não tem sentido pra viver Aqui eu tenho meu sentido pra viver Mas esse peso atrapalha muito É como se eu estivesse lá Virada madrugada na balada Uma ressaca forte Sei lá E eu falei Mano, o que que é isso? Eu achava que era vitamina D Mas eu tô repondo vitamina D Tô tomando meu solzinho aqui todo dia Aí eu perguntei pro amigo meu hoje Que ele tomou uma época Minofaxine Ele falou que alterou muito A libido dele A questão de manter a ereção E ele falou também Isso daí Ele falou Meu Você acorda todo dia Destruído Isso atrapalha muito tudo Mexer com a minha libido Beleza Não consigo transar a segunda vez Tão bem Se eu tiver com muito sono Beleza A gente vai Dá pra relevar Enquanto as coisas não estão certas Mas porra Acordar cansado todo dia Não conseguir acordar cedo Acordar cedo Ir tomar um café Consegui fazer isso esses dias Não sei como Curei 6 horas da manhã Sozinho E ler um livro Sabe O meu cérebro funciona A base disso É adquirir novos conhecimentos Aplicando na empresa Fazendo o negócio crescer Girando milhões de dólares Um dia ainda Aí se eu não tenho isso Se eu acordo Uma da tarde Sinto no sofá É beleza Vamos fazer o que tem que ser feito hoje É por isso que minha vida tá errada É por isso que eu não tô fazendo As coisas que eu quero Eu fui olhar os últimos vídeos Que eu postei no mês Aí de 30 vídeos Acho que dois Foi porque eu quis fazer Sabe De resto é porque tem que fazer Porque é um job E eu faço, faço, faço E não tenho resultado Então a vida tá muito fora do lugar Tá uma merda assim Eu percebo que a ideia de Mano Eu vou ter um canal meu Pra eu fazer o que eu quiser Não tá rolando em absolutamente nada Eu tô acordando todo dia Tô ficando em casa Todo mês eu tenho que ficar Me preocupando com dinheiro Com conta Dizem que a pessoa rica É gananciosa Porque ela só pensa em dinheiro Na verdade Vejo que as pessoas Que não tem dinheiro Que só pensa em dinheiro A pessoa rica é maravilhosa Porque ela não tem que pensar em dinheiro Ela já investiu certo Fez coisa certa Ela esquece do dinheiro Vai fazer o que ela quer Vai fazer o que ela gosta Entendeu Eu acho que é assim que tem que ser O dinheiro tem que ser um detalhe Eu tenho que acordar todo dia E pensar assim O que que eu quero fazer hoje O que que vai ser legal Da gente fazer hoje O que que vai ser do caralho Da gente gravar hoje Tá ligado E foda-se Youtube Ordem Canal Padrão O que que vão comentar Que empresa Do buceta do caralho Sabe Se eu tô acordando todo dia Não tô fazendo algo Que eu acho do caralho Pra que que eu tô aqui Entendeu Essa que é a questão Pra que que eu tô aqui Se eu tenho que ficar fazendo As coisas pros outros Tá legal Mas tem umas coisas que eu faço Pros outros que é legal As coisas que são divertidas Mas é que eu me abatei Eu tô com meu carro lá Na garagem Que eu tô louco Fazer um vídeo do meu carro Que eu quero vender E tal Vai ser um vídeo da hora Um vídeo engraçado Não fiz Compre a porra do fone da Apple Eu quero falar do fone da Não falei ainda Eu quero Que coisa que eu quiser falar Aquela maldita coisa de novo Das ideias que nascem na minha mente São do caralho Vão estourar Morrem na minha mente E aí tem que ficar se conectando Com a empresa Eu não consigo Mano Mando e-mail pra 30 agências 30 Olha Eu tenho um canal Faço uns vídeos que é foda Clica nesse vídeo Assiste 30 segundos Você vai ver como não tem ninguém Que faz vídeo tão foda Olha esse negócio do parkour Olha esse daqui do sucesso Olha o comentário da galera Falando que eu mudei a vida delas Olha o impacto que eu causo Nas pessoas Olha que só esse ano Eu tive 48 milhões de minutos assistidos No meu canal 48 milhões de minutos assistidos Somente esse ano Quanto que é 48 milhões? Vamos ver agora 48 Mano São 1095 meses Só esse ano A gente teve o equivalente A 91 anos De minutos assistidos Caralho Então tem um negócio Que é bem assistido Tem um negócio Que é maravilhosamente Bem assistido Aí eu tenho um negócio Que impacta forte Na vida das pessoas No qual elas assistem meu conteúdo Elas tomam profundas atitudes Na vida delas Trocar de emprego Largar de faculdade Escolher uma nova profissão Pra vida delas Terminar um relacionamento Sair da casa dos pais E ninguém Tá nem aí Eu falo assim Será que eu tô atirando Pérola aos porcos? Será que eu tô produzindo Um conteúdo que era pra estar Em outro lugar? Será que era pra eu estar Nadando em banheiro de Nutella No YouTube? Falando qualquer coisa Ligar a câmera Assim a gente tá mesmo Corte seco Começa e termina o vídeo Em uma horinha só Fácil Pra que editar? Pra que gastar 100 horas editando? E aí galerinha Como é que vocês estão? Beleza? A gente vai fazer aqui Qualquer coisa Eu liguei a câmera Eu nem sei o que eu vou falar hoje Mas foda-se Vai ter muita visualização Várias marcas vão querer anunciar Bora! Isso me mata Isso me mata Isso me lembra O porquê quase Minha empresa de mágica faliu Época que eu comecei a vender Shows de mágica Tipo excelentes Assim Por um preço Obviamente excelente Parecia que as empresas Olhavam e falavam Velho Não precisa, sabe? E daí que você fez teatro Na Irlanda Que você estudou Stand-up comedy Você é formado No Doutores da Alegria Como palhaço Gente, só que é um mágico Que Pra qualquer coisa Entendeu? Tipo, foda-se Não, a gente não quer pagar 4,5 pra você 2,5 a gente paga Pra qualquer um Já era Tipo Você estudou tudo isso Pra quê? Tá ligado? Você só precisava ter Aprendido a fazer no YouTube A gente pagava 2,5 aqui E aí ninguém queria me pagar Entendeu? Eu não ia cobrar 2,5 2,5 todo mundo cobra Tipo, não tem nada disso Eu falei Eu não quero cobrar Eu mesmo Todo mundo cobra Aí eu cansei dessa vida Também Como um dos meus propósitos Além de trazer Surpresa e riso Também é mudar a vida Das pessoas Eu senti que eu consigo Fazer muito mais no YouTube Do que em shows de mágica No qual eu faço mágica Pra 100 pessoas E acabou Ninguém quer Ter a vida profundamente mudada A pessoa tá numa festa Quer ver mágica Quer esquecer dos problemas Esquecer da vida É outra proposta E no YouTube eu falei Nossa, eu consigo mudar A vida de milhares de pessoas Então, sensacional Eu consigo fazer elas Se surpreenderem e rirem Então, fecha o meu ciclo Mas aí parece que eu tô passando Pelo mesmo problema de novo Não importa quantos livros eu leia Não importa quantas palestras eu faço Eu caio nessa mesma merda Ninguém tá nem aí Por mais que esse remédio Esteja me matando Assim, essa questão do sono Eu detesto acordar Com esse peso no corpo Vou arranjar um jeito Vou arranjar um jeito De repente sair Ficar no sol Tomar café fora de casa Bater um papo Fazer um exercício de manhã Alguma coisa pra tirar Maldito barulho Fica, apertei a tecla Que que tá sujo Sair de casa Tomar um sol Alguma coisa pra tirar Descansar Vou arranjar um Um workaround De uma maneira Mas mesmo com tudo isso Eu agradeço ao remédio Porque eu sei que minha vida Tá muito errada O que causou a depressão Tá aqui ainda Se eu não tivesse no remédio Eu ia estar voltando Pra aquela mesma merda De lugar, sabe Eu tô comparando a deprê Com você tá com um carro Você tá no meio do deserto E o seu carro Acaba a gasolina, entendeu Quando eu não tava tomando remédio É como se eu tivesse saído do carro E tipo, falando Não, eu sei que tem uma cidade aqui Deve estar mais ou menos uns 50 quilômetros Eu acho Eu vou ir andando Debaixo de um sol escaldante, sabe Então eu vou andando Eu sei que tá lá Eu sei que eu vou conseguir chegar Chega uma hora, velho Você não aguenta mais a queimadura Você não aguenta mais a desidratação Você cai no chão E é a hora que você tá fudido, entendeu É a hora que você fala Velho, e aí? É a hora que você tem que esticar o braço Botar o joinha pra cima E falar assim, olha Preciso de uma carona Preciso de uma ajuda E aí quem parar Não vai te dar uma carona Não tem como te dar uma carona Eu acho que assim Durante uma parte Talvez minha carona tenha sido meu irmão Conseguiu fazer Tipo, eu continuar seguindo Muita dificuldade Mas seguindo Não era nem uma carona, né Eu acho que ele me deu uma muleta Assim, beleza Vou continuar indo nessa Mas não tava adiantando Até uma hora que eu falei Não, chega Voltei lá pro meu carro Estiquei meu dedo Mas em vez de pedir muleta Falei assim Alguém me dá gasolina Preciso de gasolina Tudo bem É uma gasolina que vai Fuder um pouco meu carro? Vai Mas ele vai funcionar E ele funcionando Eu consigo chegar nessa porra Dessa cidade Arrumar o que eu preciso arrumar Fazer o que eu preciso fazer Encontrar o que eu preciso encontrar Tudo isso tá certinho Beleza Vamos tirar essa gasolina aí aos poucos Vamos colocar a gasolina da boa agora Que vai dar tudo certo Ótimo Vamos seguir Entendeu? E é nessa que eu tô Só que pra qualquer lado Que eu ando com meu carro Com essa gasolina Tá fudendo meu carro E eu não consigo encontrar Essa porra de cidade Eu não consigo nem olhar O horizonte dela Eu tô indo É estrada É estrada É estrada E às vezes eu vejo Até um pontinho De uma torre De uma cidade De uma caixa d'água Eu falo Acho que é ali Aí daqui a pouco some Não é Era só uma caixa d'água Não tinha cidade nenhuma Ah tá Então beleza Vamos pra esse lado aqui Eu vou pra esse lado Tem um negócio ali não Não é porra nenhuma Eu tô vagando Por esse deserto O carro tem ar-condicionado Pelo menos Mas puta que me pariu Me faz até pensar Se eu quero postar Esses vídeos mesmo No canal Sabe Tô falando tanta coisa Que eu nem sei Se tem a ver com o canal Se eu crio outra conta Se foda-se tudo mesmo Pau no cu Do mundo Esse é um dos vídeos Também que eu queria Estar tanto editando Mas não tô Pelo menos eu aprendi A editar num software novo Comecei essa produção No Final Cut Eu tenho um Mac Que tava editando no Vegas Pra quem entende isso Que é um burro né Não é a vida Eu edito há 10 anos No Vegas Falei Eu tenho que instalar Um Windows Dentro do Mac Pra rodar um software Que não é bom Assim O que o Vegas renderiza Uma parada em uma hora O Mac faz aqui em um minuto Com o Final Cut Então ou seja Eu tô aprendendo um software Que é mil vezes melhor Só que esse tem começado zero Mas fiquei feliz por isso Significa que porra Tô com força né Pra fazer isso acontecer Se eu tivesse na deprê Eu nunca conseguia fazer isso acontecer Tem um negócio que eu sei mexer De cabo a rabo Há 10 anos Eu sei fazer um negócio Tipo em 20 segundos Vou aprender outro Totalmente novo Que eu tô penando ali Que eu vejo tutorial Atrás do tutorial E todo mundo fala Não pra você fazer isso aqui Você precisa clicar ali Clica ali Clica aqui Clica aqui Eu falo Gente Isso aí você demorou um minuto No Vegas eu faço um clique Aí eu vou procurar o tutorial Aí o cara faz do mesmo jeito Eu falo Não é possível É possível que você tem que apertar I O Cortar E deletar Não gente Isso aí não Isso aí eu aperto Tecla 2 E eu tô feito Sabe Puta merda Vem aqui pra falar Como a vida tá maravilhosamente Fora dos trilhos Não é nem fora dos trilhos Quando ela tá fora dos trilhos É bom Porque se você saiu dos trilhos Você pode encontrar novos Novos horizontes O problema é que ela já tá fora dos trilhos Eu acho que há muito tempo Há muito tempo E eu nem sei pra onde esse trilho Tava levando Eu nem lembro mais Onde eu queria ir Onde eu quero ir Eu sei Eu quero ser Eu quero ter um reconhecimento Sabe Eu quero ter um reconhecimento Eu tenho reconhecimento de vocês Pô o canal é foda Tal Mas eu queria um reconhecimento Que viesse com uma grana agora Porque fazer esses vídeos Pagar sabe uma coisa É eu ter uma câmera gravar e foda-se Mas eu sou uma empresa Eu tenho que pagar funcionário Entende? Eu tenho que pagar contabilidade Tu sabe o que é contabilidade? Eu tenho que pagar contabilidade Eu tenho que pagar imposto pro governo Eu tenho que pagar esse aluguel Eu tenho que pagar luz Eu tenho que pagar manutenção de equipamento Estourou as caixas de som aqui do meu Mac Tá uma bosta Tua mesa aqui com essa caixa de som estourada Aí eu tenho que comprar câmera nova Aí compra estabilizadora Aí compra não sei o que Aí pô O computador não tá bom pra editar? Vamos comprar um computador melhor pra empresa Pra editar mais rápido É uma empresa Então precisa ter a grana E vocês valorizam tanto Como que uma marca não consegue valorizar Como que não tem alguém Que consegue olhar assim E falar Caralho Pedro Sabe? Olha a introdução do Missão até o topo Joga aí Missão até o topo Olha esses 59 segundos Olha o texto A qualidade da imagem A gravação Filmagem com drone O roteiro Sabe? A gente não faz vídeo A gente faz arte Mas parece que ninguém tá nem aí Ninguém de empresa, né? Ninguém que queira pagar Ah Pedro Mas vocês Fazem uma coisa Que talvez seja fora da lei Que talvez seja por isso Tudo bem E os vídeos de pré Pode ser anunciado neles Tão às vezes de sucesso Tão às vezes de mágica E aí? E aí? Tchau 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 Tchau